Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus, é um prazer imenso podemos retornar com todos vocês em mais esta programação e sempre com o objetivo de mostrar a todos que há uma saída para todos os problemas, as pessoas têm vivido dias difíceis, nós temos visto casos de pessoas que têm estado em desespero por conta dos problemas que têm enfrentado, problemas graves de saúde, problemas financeiros, familiares, problemas que têm roubado a paz, mas saiba que quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, todos os nossos problemas são resolvidos e você tem assistido aqui nos nossos programas testemunhos maravilhosos de pessoas que estiveram em uma situação crítica, mas no momento em que elas manifestaram a fé na palavra de Deus, a situação foi totalmente mudada, elas alcançaram milagres por meio da fé e você também pode alcançar o milagre, eu pergunto a senhora, o senhor, qual o milagre que você precisa, qual a saída que você precisa para a sua vida, de qual problema, de qual situação, se você quiser a nossa ajuda, ligue agora na nossa central de atendimento porque nós temos pastores à disposição de todos, é só ligar para o 218-368-008, você será atendido agora mesmo, será ajudado, será orientado, você pode falar da sua situação, você que precisa agora mesmo com urgência de uma oração, entre em contato conosco, temos também o nosso número de WhatsApp, esse é o número oficial da Universal em Portugal, que é o 918-617-038, você pode enviar a sua mensagem agora mesmo, que nós entraremos em contato com você, tá bom? Hoje nós vamos conhecer a história da senhora Olinda, que viveu muitas lutas, muitos problemas, mas alcançou pela fé a mudança para a sua vida, esta senhora que você vê aí na sua tela. A senhora Olinda enfrentou durante dez anos um problema de saúde muito grave, que era um problema de coluna, os médicos receitavam medicações para aliviar as dores, mas nada adiantava, as dores permaneciam, chegando ao ponto de não conseguir trabalhar, a senhora Olinda não conseguia trabalhar por conta das dores terríveis que sentia. O marido também estava constantemente sem trabalho e mais tarde foi diagnosticada depressão, quer dizer, como se não bastasse, problema da coluna veio a depressão, devido às dificuldades que vivia e também as doenças, ela passou a ter pensamento de cometer suicídio, quer dizer, a situação da senhora Olinda estava bem complicada mesmo, muito complicada, mas não há nada impossível para Deus, pelo contrário, tudo é possível ao que crê. Vamos a esta história. Com 15 a 6 anos já sentia muitas dores na coluna e dores de cabeça e então eu procurei médicos e os médicos disseram que eu que tinha um hernes e tinha uma espandelose, tinha que usar um colete, que melhor para a minha idade, para não entortar muito, porque já estava a entortar, já estava a inclinar-me e então comecei a usar um colete, mas eu não queria, não gostava, claro, não aceitava. As dores de cabeça então, aquilo mexeu muito comigo, o sistema nervoso, cada vez mais eu tinha dores de cabeça, eram enxerguecas, que eu tinha que me fechar dias que não conseguia ver a luz do dia, eram as dores unidas. Entretanto, os médicos sobre a coluna diziam que eu que nem podia, não devia casar, porque ao casar que iria ter filhos e que ia piorar e que não devia ter filhos porque podia ficar numa cadeira de rodas. E então casei, tive filhos que, pronto, sei que piorei, comecei a piorar, mas entretanto as enxerguecas pioraram muito e porquê? Porque o meu marido ficou desempregado, ao fim de dois meses de eu estar casado, ele já ficou desempregado. Surgiu depois outros problemas, porque eu não trabalhava, não conseguia trabalhar, o meu filho começou a ficar doente, enfim, as enxerguecas pioraram muito e eu comecei a entrar em depressão, chorava muito porque queria trabalhar, levar, levar um trabalho e restaria a arranjar trabalhos, mas só gostava, passava o meu tempo com baixa, com depressões, até que fui reformada com 32 anos. Fui à medicação, numa série de comprimidos e pus-me a tomar, tudo assim. Vou tomar, ao menos, a ver se eu vou de vez. E só sei que, passado um tempo, foi o meu marido que me levantou, que devia ter vindo à casa do bem, levantou-me, meteu-me na cama, nem nada me disse. Nada, era assim, não era capaz de reagir para nada. Eu era um objeto. Eu fui convidada pela minha irmã e pela minha mãe, ir à igreja. Entrei, para mim, eu acho que chorei toda a reunião. Chorei, 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 chorei. A minha libertação foi chorar. Constantemente chorava, chorava e não parava de chorar. Porque tudo o que ouvi, acho que era para mim, que eu estava a precisar de ouvir. Encontrei o que andei muito tempo à procura e não encontrava. E por isso, olha, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou resolver a minha vida. Porque se Deus é tão maravilhoso e que Deus não quer que eu sofra, então eu não vou sofrer mais. As duas das costas lentamente começaram a sair. As duas de cabeça também. Libertei-me das duas de cabeça, da coluna. E realmente foi maravilhoso. Ele, então, começou a ter mais trabalho, começou a haver mais possibilidade de vencermos os nossos sonhos, não é? Porque eu queria uma casa, queria carro, eu queria ter saúde, queria que ele tivesse trabalho, queria viajar. Eu queria ter uma vida realmente regalada que é aquela que Deus nos promete, não é? Na palavra dele. E assim começou a acontecer. Onde eu comecei a construir uma casa, fiz uma moradiazinha, comprei carro, já eu desci o carro. Hoje ele tem 73 anos e não há trabalho e não o chamam para trabalhar. Comecei a sentir-me um pouco fraca, não tinha assim grandes forças. Eu dava-me sono e eu, começou-me a vir uma tosse que me parecia que me esganava a garganta. Eu ia ao médico e dizia-me que era uma tosse alérgica e nada passava. Entretanto, um dia vi sangue nas fezes e fui ao médico e disse-lhe que realmente podia estar a ficar anémica, porque me sentia um pouco fraca, por causa de estar a perder sangue. E então fui fazer o exame dos intestinos, onde acusou logo um cancro, que tinha no reto. Disseram-me logo que eu tinha que fazer a quimioterapia e que tinha que ser operada, mas que iam ver se conseguiam ser operada. Dependia depois das reações que eu ia ter com a quimioterapia, porque já nem me operavam. Entretanto, havia suspeitas que não havia, havia mais suspeitas, que havia outro caso, que na minha doença que havia mais alguma coisa, fiz novos exames, então tinha também já no fígado. Também outro caso, uma lesão grande no fígado. Na altura, chorei um pouco e desanimei-me assim, mas de repente eu disse, Não, Deus tem um propósito para mim, porque se eu tenho isto, vou ultrapassar, porque Deus sabe que eu que sou forte e vou aguentar. E é para mim outro para destruir-lhe, para falar daquilo que Deus pode fazer na minha vida, que vai fazer mais ainda na minha vida. Eu, quando chegou o dia da cirurgia, eu aquela noite, acho que nem dormi. Falei sempre com Deus, sempre, oh Deus, quem vai-me operar vai ser aquilo que o Senhor vai-me andar. E foi nenhum médico das equipas que me pertenciam, me operou. No dia da operação, foi o diretor deles, o chefe deles, foi que me foi operar. E depois diziam, como é que a senhora conseguiu? Eu não, foi Deus que me mandou, foi o que eu pedi. E então, realmente, ele disse, foi um grande sucesso, Dona Linda. Para mim, foi das cirurgias que até hoje eu não vou esquecer. Eu acho que tive uma paragem cardíaca e tudo, e sobrevivi a tudo. Dizia-lhe, Senhor, foi realmente, para mim, foi um grande sucesso que eu tenho na minha vida. Tive que tirar um pouco de fígado, tive que, que isso é que dava, estava em perigo mesmo, que diziam que eu tinha 10% de vida, não tinha mais. Estava mesmo na última, estava mesmo na última. Deus preparou-me na hora, é agora, senão nunca mais. Já andei durante 5 anos, porque é normal a gente depois ter que andar no hospital. E já tive alto, e ao fim de ano e meio, mais ou menos, ano e meio, 2 anos, já tinha tudo positivo. Já tinha, o cancro já tinha desaparecido tudo. A gente pode ter lutas, a gente vê problemas, porque todos temos, e bem, um problema daqui, outro por lá. Mas estamos sempre em paz, com certeza não se desespera. Deus é conosco, no mundo de três aflições, mas tendo bom ânimo. É isso que eu sinto sempre. Nós temos aí a senhora Olinda, junto do seu marido. Ela alcançou o milagre, e veja que quando veio a doença grave, ela manifestou a fé na palavra de Deus, e conseguiu a cura, conseguiu o milagre. Para a senhora que está aflita, a senhora que está doente, tem um familiar doente, você que tem enfrentado tantos problemas, existe uma saída, uma solução para todos os problemas. O tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus, que fez maravilhas no passado, que fez milagres, continua a fazer milagres nos dias de hoje. Não apenas o milagre da cura, mas também o milagre na família, a transformação da família, a libertação de um ente querido. Se você tão somente fizer o que fez a dona Olinda, ela aceitou um convite, chegou ao Universal, e teve a sua vida mudada. A sua também pode ser mudada, e você não tem que pagar nada, nem o centavo, você não precisa pagar orações na Universal. Você pode participar das reuniões sem ter que dar absolutamente nada. E outra coisa, há pessoas que dizem, eu tenho a minha religião, eu sou católico, eu sou espírito, eu tenho a minha religião, não quero deixar a minha religião. Mas nós não estamos aqui falando de religião, não estamos aqui a dizer que você tem que deixar a sua religião. Nada disso. A Universal não é uma nova religião, é uma casa de oração. É um lugar para você receber a paz, a oração que você precisa. É apenas para você participar de reuniões e receber as orações. Não significa que você terá o compromisso de deixar a sua religião. Nada disso. Eu repito, nós não estamos aqui a tratar de religião. Nós estamos aqui a tratar da palavra de Deus, que resolve todos os problemas. A religião não resolve nada, mas a palavra de Deus, sim, ela funciona, ela cura, liberta, ela transforma a vida de qualquer pessoa. Essa pandemia tem trazido consequências terríveis para as pessoas. Não só consequências no sentido de saúde física, mas também mental, além das consequências que nós temos visto aí, a crise econômica, as consequências financeiras, as pessoas têm passado grandes dificuldades. Veja só esses dados que foram divulgados. Observe aí o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses, segundo o estudo do Instituto de Psicologia Clínica e Forense, em uma fase inicial da pandemia, metade dos portugueses, 49,2%, sentiam um impacto psicológico moderado a severo. E o que mais sentiram? O impacto, o que mais sentiram? Depressão, ansiedade e estresse. A fonte dessa notícia é da SIC, SIC Notícias. Então, verifique aí que, de facto, as consequências são as piores possíveis, não é? Não apenas em relação aos portugueses, mas isso é em todo mundo, em todo mundo mesmo. Por isso que nós temos que recorrer a Deus. A fé é fundamental, fundamental para que as pessoas tenham a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, porque quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas espirituais, nós fortalecemos o nosso interior, a nossa alma. É importantíssimo, sobretudo nos dias atuais, que as pessoas vivam a fé, que elas procurem cuidar do lado espiritual, para que elas possam vencer as suas lutas, os medos, a depressão, enfim, todas as consequências aí que nós temos visto nessa atualidade. E você pode fazer isso agora mesmo. Se quiser, entre em contato conosco, ligue na nossa central de atendimento. A nossa equipa está à disposição de todos que querem ajuda, todos que querem uma orientação, você que quer uma palavra, você que precisa falar, conversar, desabafar, você pode agora mesmo entrar em contato conosco. Tá bom? Eu vou colocar uma matéria agora que fala sobre um propósito muito especial que nós teremos nesse domingo, que é o propósito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você conhece esse Salmo? Ou já ouviu falar sobre ele? É um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia. Porém, muitas pessoas só ouviram falar, só conhecem o Salmo, mas não conhecem ainda o pastor do Salmo 23, que é Jesus. Quem conhece esse pastor, quem busca esse pastor, não tem falta de nada. Veja só essa matéria. Eu já retorno com vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é o primeiro versículo do Salmo 23. Nele, o salmista Davi usou a analogia das ovelhas com o seu Senhor para exemplificar a condição para alcançar as bênçãos do Salmo 23. O bom pastor tem o cuidado necessário com as suas ovelhas, as protege, as alimenta e cuida para que tenham dias agradáveis. Da mesma forma, Deus age com os seus filhos, cuida, protege e super as suas necessidades. Todavia, muitos que se dizem ovelhas de Deus têm enfrentado dias difíceis em que a frase, nada lhe faltará, não tem sido uma realidade nas suas vidas. Tem faltado tudo, desde o alimento básico até à paz de espírito. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Neste domingo, traga uma garrafa de azeite para ser consagrada a Deus. E todos os dias, até ao final do mês de Abril, você se ungirá com este azeite. E não faltará saúde. Portas abertas, família unida, prosperidade. E a paz do Espírito Santo na sua vida e de toda a sua família. Domingo. A unção do nada me faltará. Às 9h30, no Cenáculo do Porto. Ruegas Muniz, número 485. Perto do Antigo Partel Militar da Constituição. Em Lisboa, no Templo Maior. Na rua Doutor José Espírito Santo. Número 36, a 200 metros do Metro de Xenobas. Bem, o que você vai fazer, conforme você viu na matéria? Você vai preparar uma garrafa com azeite e vai levar a uma universal nesse domingo para que nós possamos consagrar. Esse domingo, dia 18. Nós vamos consagrar para que você venha se ungir durante todo esse mês de Abril, o restante do mês de Abril. E você que tem comércio, vai ungir seu comércio também. Bem, nós vamos dar para você uma etiqueta como essa, com o Salmo 23, e você vai poder colocar na sua garrafa. Claro, não precisa, se você não quiser uma garrafa tão grande quanto essa, não tem problema. Pode ser uma garrafa menor, tá bom? Então, com azeite, para que nós possamos consagrar. Faça isso domingo, leve a uma universal, para que essa palavra do Salmo 23 se cumpra na sua vida. Mesmo em crise, pandemia, Deus é grande. E nada vai faltar para você. Deus vai suprir as necessidades. Há notícias de que muitos comércios não voltarão mais a fechar as portas definitivamente. Isso não é novidade. Mas, Deus abrirá as portas para você. Veja só esse relato que eu vou colocar dessa pessoa que, mesmo na pandemia, tem prosperado. Deus não tem deixado faltar nada para ela. Acompanhe. Esta empresa foi aberta pelo meu avô em 1951. Ele polia móveis, fazia móveis, vendia mobiliário. Depois passou para o meu pai. O meu pai fez o mesmo tipo de serviço, que era vender mobiliário, fazer móveis. E, quando eu tomei posse da Moderna, quisemos apostar não só no fabrico de mobiliário e restauro de mobiliário, que é a história da empresa, que já fazia. Apostámos também em remodelação de interiores, lacagem de mobiliário, decoração de interiores. Até que este ano surgiu a pandemia, tivemos que encerrar o nosso ateliê e começámos a apostar no marketing digital. Conseguimos chegar a um público que nunca tínhamos chegado antes. Tivemos uma oportunidade para criar novos objetivos a nível pessoal, a nível da empresa, porque com o ateliê fechado tivemos mais tempo para refletir naquilo que deveríamos ser e naquilo que deveríamos fazer como empresários. Empresários, em meio de pandemia, a minha fé nunca ficou de quarentena. Lá no fundo, eu sabia que Deus nunca nos ia desamparar, nem desamparou. Eu assisti aos cultos nas redes sociais, na TV Record, que ajudou imenso a fortalecer a minha fé. Apesar de todo o medo e terror que andava no ar em relação à Covid-19, eu mantive-me fiel a Deus e Deus não me desamparou. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei à Universal, eu era viciado em drogas, álcool, era viciado em tabaco, eu era uma pessoa agressiva. A minha vida sentimental e a minha vida profissional não era realizada. Eu não tinha objetivos na vida, até que me convidaram para ir à Universal. Quando eu cheguei à Igreja Universal, eu tentei cumprir ao máximo as orientações dos pastores, dos obreiros, que me ajudaram imenso, até que eu fiquei livre por completo de qualquer vício que eu tinha. Tenho uma vida sentimental realizada. Casei, tenho paz no meu lar, há alegria dentro da minha casa, do seio da minha casa. Mudámos os nossos pontos de vista da empresa, tivemos novas ideias de decoração, novas ideias para chamar novos clientes. Mudámos completamente a nossa visão e a nossa empresa prosperou. Mesmo com todas as adversidades, Deus nunca me desamparou. Prepare então esse azeite, traga de casa, que nós vamos consagrar neste domingo em todos os templos da Universal. Tá bom? E eu quero dizer também que domingo será o grande dia do Santuário da Família. É isso mesmo, nós temos anunciado a semana toda o Santuário da Família. Nós estamos na Semana da Justiça na Universal. Temos clamado todos os dias, em todas as reuniões, nós temos clamado, pedido a Deus a justiça divina. E temos orado o meio-dia e também às 22 horas pelas redes sociais. Você que está nessa fé da justiça, creia que o justo juiz julgará a sua causa. E domingo você deve convidar toda a sua família para passar pelo Santuário. Quando você entrar no Santuário, tenha certeza de que Deus abençoará a sua vida, abençoará a sua casa e abençoará toda a sua família. No Santuário haverá resposta para você. No Santuário você terá uma resposta em relação a sua família. Deus abençoará a sua casa. Deus abençoará o seu lar. Deus abençoará a toda a sua família. Neste domingo, na Universal, no Templo Maior Lisboa, na Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Xelas, Vila Nova de Gaia, Rua do Agueiro, 151, no nosso Cenáculo do Porto, Ruegas Muniz, 485, ao lado do antigo Quartel Militar da Constituição, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Domingo às 7h30 e especialmente às 9h30. Estaremos com vocês às 9h30 neste domingo. Convida toda a sua família para passar pelo Santuário da Sagrada Família. Tá bom? E eu quero dizer a todos que hoje, quarta-feira, é o dia da Escola da Fé. Daqui a pouco, 8h da noite, estaremos juntos com todos vocês no nosso Cenáculo do Porto. Não se esqueça, se você tem uma Bíblia, traga, porque o Espírito Santo dá o entendimento da Palavra de Deus. Ele instrui, ele orienta, o Espírito Santo dá o conselho. Traga a sua Bíblia, então, para essa reunião especial. Logo mais, 8h da noite, tanto no nosso Cenáculo do Porto, como também em todos os templos da Universal. Tá bom? Nós chegamos ao final de mais um programa Milagres de Jesus. A nossa equipa continuará à disposição na central de atendimento. É só você ligar para o 218-368-008. Se quiser saber das moradas, das nossas moradas em Portugal, na Europa, ou em todo o mundo, é só acessar o nosso site, igrejauniversal.pt. Você terá todas as informações que você precisa. Inclusive, informações para você fazer doação, caso você queira, para o trabalho evangelístico que tem sido realizado. Tá bom? A todos vocês, um forte abraço. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.